Olá telespectadores da TV Cidade, obrigado pela presença, pelo prestígio. Vamos tratar de temas da cidade de Joinville, ligados à qualidade de vida do cidadão, as questões ambientais, o verão escaldante que estamos vivendo aí, são temas desse programa e nós gostaríamos assim de dividir com vocês alguns pensamentos, algumas ideias e alguns posicionamentos que o programa tem tomado perante a sociedade de Joinville e o poder executivo. Bom, a cidade portanto é administrada por um prefeito, o prefeito foi eleito e ele com seus auxiliares, seus secretários, tem que dar conta do recado em atender todos os setores que uma cidade de 600 mil habitantes exige e apresenta. E um desses grandes setores são os espaços públicos, os espaços onde o cidadão transita, anda de bicicleta, usa os passeios, usa as vias e esse cidadão nem sempre tem o retorno dos impostos pagos e sofre com uma cidade que muitas vezes se apresenta muito abandonada, os espaços públicos depredados, não é culpa da administração municipal, é uma depredação, mas a falta de fiscalização, a falta da presença do poder público e de controladores desses espaços públicos faz com que uma cidadania não educada, uma cidadania que veio de outras regiões do Brasil e que não tem a disciplina, o comportamento que deve ter um cidadão como uma cidade de Joinville. Então, nós sempre fomos muito caprichosos com os nossos jardins, nós já fomos chamados uma cidade das flores, das orquídeas, não somos mais. Estamos fazendo um esforço enorme para ver se conseguimos manter a qualidade desses espaços públicos, e esses espaços públicos do programa, novamente hoje, são as praças. Eu, no domingo, tive um espaço livre para visita ao centro de Joinville, totalmente deserto, todo mundo na praia, um calor, um sol, e fui visitar a Praça Dario Sales. Dario Sales é uma praça que está do lado do pavilhão Abel Schultz, e esse pavilhão está há muito tempo fechado, e essa praça, no mês de junho do ano passado, ela recebeu um tapume. Ela foi enclausurada para receber obras de um projeto milionário, de 45 milhões de reais, financiados pela Caixa Econômica Federal e outras agências, programas do governo federal, que vai tentar solucionar o problema das enchentes, e dessa forma, o Rio Matias é uma das metas principais de desobstrução e de uma construção de um canal paralelo, um novo rio. Então, contratos feitos, licitações feitas no ano passado, as empresas vencedoras, elas se instalaram com seu canteiro de obras na Praça Dario Sales, e essa praça, então, foi fechada, e o povo, desde então, não tem mais acesso. Eu, por curiosidade, queria ver o fundamento dessas obras. Se o Rio Matias já tinha sido aberto naquele local, se já tinha sido colocado algum elemento de concreto para a nova dimensão do Rio Matias. Mas, para surpresa minha, eu me deparei com um espaço vazio. Nada foi construído, não tem canteiro de obras ainda com materiais, não tem escritórios, não tem depósito de nada, não existe máquina alguma que possa mostrar que, em breve, as obras teriam um começo. Então, se passaram sete meses, a obra foi anunciada antes da eleição como uma obra fantástica, todo mundo acreditou que realmente ia acontecer alguma coisa, o centro da cidade realmente seria aliviado das enchentes, essa semana tivemos enchentes novamente, e, assim, vou mostrar para vocês o que tem lá dentro desse espaço vazio. Um tapume caro, todo ele de metal, estrutura de metal, bem grande, por sinal. E, nesse tapume, foram colocados painéis, um plaquetário, contando sobre o projeto de dredagem do Rio Matias, e também aquela propaganda toda do PAC, do governo federal, da Caixa Econômica, dos parceiros, das empreiteiras, para impressionar os eleitores. Antes da eleição, passada a eleição, a obra não deu continuidade. E, parece que vai demorar. Alguma coisa nesse percurso, ele aconteceu. Mas vamos ver aí as imagens que eu estou mostrando para vocês. São imagens que comprovam que realmente alguma coisa de errado aconteceu. Certamente, a prefeitura vai dar uma explicação, ela vai provavelmente convocar os cidadãos interessados no encaminhamento dessa obra, dando as justificativas porque a obra ainda não iniciou. E, nessa audiência pública, o povo que tem perguntas a fazer, terá a oportunidade de fazê-las, de modo especial ao senhor prefeito, que tem, certamente, as justificativas a dar. Deixo vocês aí, então, com as imagens do Rio Matias também. O Rio Matias é muito estreito, por sinal. Nós fizemos já uma contenção, um muro, na margem direita do rio Cachoeira, até a ponte da rua 9 de março. E essa contenção, esse é um muro com 1,20m de altura, com uma base de 70, 80cm, bem robusto, por sinal. Ele deverá, assim, então, conter água dentro do rio. Evitando que essa água saia a extravase para cima da rua Rio Branco, da Jerônimo Coelho, da rua 9 de março, assim por diante. E atinja lá o terminal de ônibus. O teste parece que já foi feito com as últimas enchentes, com as últimas chuvas. E, pelo que parece, pelo que consta, com uma maré alta, o rio realmente alcançou novamente a parte central da cidade, entre outros alagamentos que aconteceram em Joinville. O cidadão de Joinville, há muitos anos, desde a fundação da cidade, vem sofrendo com as enchentes. A cidade, infelizmente, foi construída em uma área de alagamento. Temos que conviver com as enchentes. Ou elevar o nível das ruas e das casas, que é bastante complicado. Com as mudanças climáticas, o nível do oceano deve aumentar um pouco também. E, em decorrência, nós teremos problemas cada vez maiores. Espero que isso vá acontecer mais lá na frente. Mas está previsto para acontecer de acordo com os estudos técnicos-científicos gerados pela ONU. Esse programa, então, pretende mostrar para vocês o andamento dessas obras no futuro. Uma outra parte dessa obra do Rio Matias, na outra ponta, também já foi iniciada. E tem uma rua lá bloqueada. E não tive a oportunidade de fazer tomada de cenas naquela área. Provavelmente, num segundo programa, tratando da questão da drenagem, nós vamos também apresentar aos telespectadores como é que estão essas obras. O espaço fica aberto para os responsáveis pelo projeto do Rio da Drenagem do Rio Matias. Gostaríamos que os engenheiros se prontificassem a dar mais detalhes da obra. E também a assessoria de comunicação da Prefeitura de Joinville, através da área de divulgação e relações públicas, também poderia enviar para o nosso programa Ecologia em Ação os motivos da paralisação ou do não início das obras. Certamente existem problemas plenamente justificados do porquê que essas obras ainda não iniciaram na outra ponta do Rio Matias. É uma obra importante. Ela desafogará as águas hoje enclausuradas no Rio Matias, águas essas que vêm entre a Rua 9 de Março e a Rua 15, numa galeria totalmente entupida, cheia de pilares. Ela passa por debaixo da Sociedade Harmonia Lira e outros prédios importantes entre a Rua 15 e a Rua 9 de Março. É um tema que ainda vai levar muito tempo, um projeto que vai demorar alguns anos, porque é uma obra que vai interromper muito o fluxo viário da cidade quando alcançarem as ruas 9 de Março. E o comércio e os pedestres e motoristas deverão se acostumar com essas obras. Vamos ver como é que fica. Vamos encerrando assim esse primeiro bloco, convidando vocês para a segunda parte do programa Ecologia em Ação. Retornando com o programa Ecologia em Ação, nós gostaríamos de abordar mais uma praça de Xanvilha. É a Praça Castelo Branco. É aquela praça que fica ao lado do Correio, na Rua 15, próximo ao terminal, em direção ao Rio, na frente da Prefeitura, no lado do Camelódromo. É uma área que está abandonada há muito tempo. Existem afundamentos nos passeios, existe até vazamento de água, bastante crônico, por sinal. Parece que já ocorre há muito tempo, sem uma solução por parte da concessionária de águas de Xanvilha. Nós temos árvores gigantescas nessa praça Castelo Branco, que foram plantadas há mais de 40 anos atrás. Eu mesmo plantei uma árvore lá, diversas árvores nessa praça. Uma delas é uma amendoeira, chama-se Noz Vômica. O nome científico da árvore é a Leurites Molucana. Essa árvore eu plantei lá como um símbolo da possibilidade de se produzir comercialmente um óleo secativo que é extraído da amêndoa dessa Leurites Molucana. Quando ela foi plantada, existia, sim, um consumo desse óleo por parte das funições de Xanvilha. É um óleo secativo, é um óleo utilizado na macharia de fundição, orgânico, natural, não é químico, portanto ele não tem, assim, componentes tóxicos. E ela cresceu bem, se desenvolveu, frutifica todos os anos, agora os frutos estão verdes, estão caindo já, mas não se recomenda o consumo dessa amêndoa porque ela tem uma toxina, que é o ácido cianídrico. Uma amêndoa pode ser comida, mas a segunda já provoca náuseas, vômitos e diarreia. Então, cuidado no consumo desta amêndoa, da Leurites Molucana. A Leurites foi plantada com muita intensidade no sul do estado, em Tijucas, onde tinha uma empresa que recolhia essa noz de diversos plantios e industrializava, extraia o óleo da amêndoa e esse óleo era vendido para as fundições de Janilha e de Jaraguá do Sul. Hoje, provavelmente, existem outros produtos sintéticos que substituem esse óleo secativo. Mas a Praça Castelo Branco me trouxe uma outra surpresa, que é o vandalismo. Ela também não escapou. O busto de Castelo Branco foi simplesmente decapitado. Uma falta de respeito para um presidente. Eu não falo aqui em política, mas eu falo aqui de um presidente que teve a sua atuação. Para muitos ela foi boa, para outros ela não foi boa. Mas foi um presidente do Brasil. E o busto foi derrubado e sumiram com ele. A placa de bronze com o nome do presidente Castelo Branco foi roubada. Logicamente, tem sempre sucateiro que compra imagens, bustos de cobre, porque tem valor, e placas de cobre. Todas as praças de Joinville, salvo raríssimas exceções, já tiveram ação de vândalos e tiveram a depredação e o vandalismo dos bustos. Se vocês que sempre viajam para a Europa, para os Estados Unidos, sabem que todas as cidades têm bustos, têm figuras históricas em cima de cavalos, e os ilustres do passado que marcaram a história, e eles são mostrados para a civilização atual e são respeitados. No Brasil, são destruídos sistematicamente. Não sei o que tem nessa cultura do brasileiro de destruir a memória dos nossos antepassados. Então, a praça está sem o Castelo Branco, não existe nem projeto de recompor, porque até o nome de ruas de Castelo Branco estão sendo mudadas. É uma tristeza isso. Então, as árvores também não são cuidadas. Existe também na Praça Castelo Branco uma palmeira, o dendê, é uma palmácia, é uma palmácia muito plantada no mundo inteiro para extração do óleo de dendê. Então, ela está em frutificação, quem tiver interesse em conhecer essa amêndoa vai lá na praça, aqui no chão, elas são do tamanho de uma bola de tênis, são amareladas e são comestíveis. A polpa é comestível. e o caroço também, quebrado, ele também é um coco muito gostoso. E o que me deixou assim bastante entristecido é que há anos não se faz uma reposição de solo, não se cobrem as raízes das plantas, a chuva foi lavando, as raízes foram sendo expostas e não houve nenhuma preocupação por parte dos administradores em que essa praça que é tão movimentada, intensamente movimentada por consumidores do camelódromo, lá onde se vendem os produtos vindos do Paraguai, então é uma tristeza, sujeira, lixo, comida jogada, lixeiras quebradas, então é uma imagem que prejudica muito a Joinville, prejudica muito essa sujeira, dá uma impressão muito equivocada para quem nos visita, e nós realmente temos que pensar diferente, como vamos resolver o problema das nossas praças, olhando as praças, inclusive a imprensa tem noticiado, tem divulgado a situação de muitas praças de Joinville, e o abandono, a falta de cuidado, a falta de profissionalização de tratos culturais das praças, ele está muito aquém do desejado por uma cidade de 600 mil habitantes, uma cidade que quer ter a pujança que não tem mais, dos grandes empresários que não tem mais, é uma cidade que está indo por vinagre, infelizmente, muita gente está querendo cair fora daqui, sem falar no problema de segurança, sem falar no problema de mobilidade, sem falar no problema da fila dos hospitais, das consultas, tudo está ruim, não se vê assim uma programação firme por parte do legislativo com leis mais fortes para criar uma nova moral, uma nova ética de convivência pacífica nessa cidade. Estamos nos tornando também campeãs de mortes, de assassinatos, de crimes. Impressionante o que está acontecendo em Joinville. Mas o foco nosso do programa são as praças e eu gostaria que os telespectadores acessarem o meu Facebook dessem alguma contribuição. No jornal da Cidade da Semana eu também falo alguma coisa da Praça Dario Salles. Como é que ela se encontra e infelizmente eu mostro uma fotografia de como ela era bonita e como está hoje. Sejam parceiros do programa, comuniquem-se com o programa, os endereços são dados sempre no rodapé para que vocês possam auxiliar não só a sociedade civil organizada, mas também os nossos dirigentes, esses dirigentes que nós elegemos para que administrassem a nossa cidade de uma forma correta, ética e honesta. Mas sem a ajuda das associações de moradores de bairro, sem a ajuda do cidadão, sem a ajuda das ONGs, a CIGIA, a JORPEM, a CDL, a PREMA, etc., e tantas outras entidades, sociedade dos ciclistas, associação dos ciclistas, sem essa participação comunitária, sem essa força, nós não vamos chegar aonde gostaríamos de chegar. É um trabalho de cidadania, é um trabalho no voluntariado, não rende nenhum real de ganho, muito pelo contrário, o voluntariado inclusive gasta muito dinheiro para alcançar os objetivos das propostas estatutárias dessas entidades. É muito difícil reunir mais do que dez pessoas numa reunião, numa reunião de trabalho de pessoas voluntárias, muito difícil. As pessoas reclamam, 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 mas não na hora de fazer alguma coisa, na hora de plantar uma árvore, na hora de limpar o chão, de limpar a sujeira que os outros jogaram, ninguém se abaixa, ninguém se toca. Tem vergonha, tem vergonha de ser cidadão. Isso é uma lástima, é uma pena, porque agora chegou o momento dos chonvilhenses, de fato, arregaçarem as mangas e ajudarem a administração e ir para a rua, ir para as praças, tentar arrumar o que está bagunçado, o que está sujo, para que o nosso investimento, resultante do pagamento pesado dos impostos que nós fazemos, possa ter um retorno. É um convite que eu faço ao cidadão de Joinville. eu tenho feito a minha parte, tenho encorajado muita gente, e o objetivo desse programa é esse, exatamente esse, é garantir a qualidade de vida, não só para nós, mas também para os que estão chegando. E também mostrar para todas essas pessoas que estão vindo de fora, de que em Joinville nós gostamos do verde, nós gostamos da sombra, nós gostamos de ruas arborizadas, nós gostamos de jardins, gostamos de flores e de limpeza. Esse é o nosso padrão de vida almejado e sonhado por todos aqueles que moram em Joinville. Eu vou encerrando mais um programa, vou mais uma vez convidando vocês a que façam um contato com o programa, tragam colaborações, porque realmente nós temos que discutir isso. E com a ajuda de vocês, eu tenho certeza que nós vamos alcançar muitas vitórias. Até o próximo programa, Ecologia em Ação. Música 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 Música